O Natal está chegando! Nós já estamos nos preparando para o Natal! E você aí, já começou com os preparativos também? Já estamos lendo milhares de cartinhas que recebemos todos os anos! Eu tenho um livro com o registro de todas as crianças! Deixa eu ver se eu acho o seu aqui! Ah, encontrei! A noite de Natal está chegando! Então lembre-se de ser uma criança comportada e ajudar a sua família em todas as tarefas! Feliz Natal!